Flávio Augusto era mentor do Rayan, e aconteceu que nos dias onde Rayan Santos aceitava os ensinamentos pessoalmente de Flávio Augusto, algo entre os dois começou a não ter mais a mesma sincronia. Depois da última live que Rayan fez com Flávio, nunca mais foram vistos juntos mais, acusações mútuas foram feitas. Veja o que Flávio Augusto disse sobre Rayan no podcast do Joel J. Já era o cara, já era o cara, e eu sempre falo, quando eu estava dentro de um ônibus lotado, também já era o cara, e tem muita gente hoje que tem uma situação em baixa, que até está nos ouvindo aqui, que é o cara, a cara e o cara, aí é legal assim, gente que acredita em você quando você está aí, na posição que você está, esse que é bacana. Sim. E o que que, por exemplo, te chama atenção em alguém que você fala, tem liga aí, tem, tá, o que que é? É comunicação, é verdade, é inteligência, é visão, é criatividade? O que me chama mais atenção nas pessoas, Joel, é a lealdade, cara, é o que me chama mais atenção nas pessoas, eu ver alguém, eu não me aproximo de pessoas que eu acho que são desleais. Pessoa desleal é uma pessoa com agenda dupla, pessoa que tem segundas intenções, não, assim, eu gosto, sinto verdade, sinto transparência, eu gosto. Não é? Então, e pessoas que trabalham comigo, a característica que eu mais admiro é a lealdade. Lealdade não é o cara que trabalha na minha empresa e vai ficar trabalhando na minha empresa o resto da vida, não pode arrumar um emprego melhor, não é disso que estou falando, não. Sim. Lealdade na verdade, lealdade no compromisso, porque a gente pode, tem compromisso, tem que ser leal com os compromissos, tem que cumprir os compromissos, não tem, na frente de um jeito e por trás de outro, pessoas duas caras, pessoas que não, ser duas caras é ser desleal. Lealdade, para mim, é a característica de alguém que eu mais admiro. Caracas. E te digo mais, você que hoje está aí crescendo, tua equipe está crescendo, tua equipe está avançando. Eu prefiro o leal menos talentoso do que o desleal hiper talentoso. Entendeu? O leal, cara, o cara para estar do teu lado é gente leal, gente honesta, gente que fala a verdade, gente que não tem duas caras. Esse é o cara para estar do seu lado. Sim. Esse é o cara. E aí, o talento vai desenvolvendo, óbvio que tem áreas que, por exemplo, o cara é designer, o talento conta bastante, a área artística, o talento. Aí você vai ter que buscar o cara talentoso e leal. Sim. Entendeu? Mas em primeiro lugar, leal. Cara, leal em primeiro lugar. Eu quero ter gente leal do meu lado. Agora, você quer gente leal, você tem que ser leal também. Show. Você não pode ter agenda dupla, você não pode... tem que ser leal. O que você chama de agenda dupla? Agenda dupla é mais ou menos o seguinte, tá? Vamos imaginar, eu casei contigo. Casei contigo, somos um casal. Casei com você. E eu já estou aqui pensando, ó cara, tem um plano B. Você entendeu? Eu já tenho um esquema aqui pensando, você entendeu? Agenda dupla é isso. Eu já maquino o negócio, eu já faço uma coisa aqui com uma intenção diferente daquela que eu digo para você. Isso é agenda dupla. É o cara que trabalha na sua empresa e está falando com o teu cliente e na cabeça dele está assim, cara, eu vou dar meu telefone para ele para fazer um frila. Entendi. Isso é uma agenda dupla. Entendi. Ele não está alinhado com você, não está leal com o seu interesse. Isso é uma agenda dupla. Tem problema alguém trabalhar com você e sair e trabalhar contra... Nenhum, zero. Aliás, eu estive... Cara, todo mundo que saiu, trabalhou comigo, saiu, sai abençoado, entendeu? Mas o cara, enquanto está com você, tem que ser leal. Tem que lutar a tua luta, tem que estar com a agenda alinhada com a sua agenda. Esse é o tipo de gente que eu quero ter do meu lado, em qualquer área. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.